A TV Sobrinho passa a apresentar Grades de Ferro. A TV Sobrinho passa a apresentar Grades de Ferro. A TV Sobrinho passa a apresentar Grades de Ferro. A TV Sobrinho passa a apresentar Grades de Ferro. Durante o patrulhamento, a equipe policial verificou movimentação suspeita e uma chácara da região em Guaíra e decidiu averiguar melhor a situação. Ao chegar no local, verificou-se atrás de um depósito utilizado para guardar mercadorias contrabandeadas do Paraguai que eram trazidas de portos clandestinos próximos da residência. No local, um homem foi preso em flagrante. Foram prendidos três volumes contendo eletrônicos diversos e aproximadamente 60 pneus, avaliados em aproximadamente 300 mil reais ao crime organizado da região. Os presos materiais foram prendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Polícia apreende espingardas e colete balístico em Guaíra. Essa munição, essa arma aí que vocês estão vendo aí é uma arma calibre 12. Após receber uma denúncia anônima, a equipe de investigação da Polícia Civil de Guaíra apreendeu duas espingardas calibre 12 e um colete balístico com brasão da Polícia Civil do Paraná. O endereço é o mesmo onde, na semana passada, foram apreendidos pela Polícia Civil 5,8 kg de cocaína e quase 1 kg de maconha. Duas pessoas foram presas. De acordo com o delegado doutor João Paulo Lauandos, as investigações seguem com o objetivo de identificar os demais integrantes dessa organização criminosa que atua no tráfico de drogas e roubos na região de Guaíra. Em Japorã, Polícia Militar prende homem por violência doméstica. Bobão se deu mal. Bateu na mão. Uma mulher, certeza. Vamos ver? Na tarde de domingo, 11h10, por volta das 18h30, 6h30 da tarde, né, pra alguns, policiais militares de Japorã foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica. De imediato, a guardação se deslocou até o local. Uma mulher de 36 anos, que era vítima, disse que estava em casa com seu companheiro, um homem de 26, e aparentemente o motivo não se sabe porque o homem ficou bravo, não ficou machão do nada. A vítima relatou que o homem pegou diversas peças de roupa do casal, jogou no quintal e até o fogo, colocou fogo nas roupas. E que ao tentar apagar o fogo com uma mangueira, o homem jogou álcool sobre a mulher e a empurrou sobre as chamas. Que babaca, hein, cara? Sendo que ela foi socorrida pela mãe do autor que estava no local. Ou seja, a mãe, a sogra, teve que ajudar porque o babacão jogou fogo nas roupas e jogou fogo na mulher tentando ter fogo nela. Em ato contínuo, o autor agarrou no pescoço da mulher e começou a sufocá-la, sendo que sua genitora, ou seja, sendo que a mãe do cara interviu novamente para socorrer a vítima. O cara é machão, né? Por que o cara não faz isso com outro homem? Quero ver se ele é bom mesmo. Em seguida, o autor tomou posse de uma faca e proferiu ameaças contra a vítima, querendo a matar e dizendo que iria estrangulá-la. Diante dos fatos, o autor foi preso pela guarnição de policial militar. Na Viraí, polícia militar, prende foragido da justiça. Na tarde de terça-feira, dia 13, por volta das 6h30, uma equipe da PM de Na Viraí cumpriu um mandado de prisão. Durante o policiamento pela cidade, abordaram um homem de 40 anos e, em checagem do sistema de restrição criminal, verificou um mandado de desfavor do homem, que havia sido aberto pela própria cidade de Na Viraí. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de polícia militar de Na Viraí. Em Eldorado, o PM apreendeu 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Isso dá uma grana do caramba, hein, velho? Tá, louco, se um caminhão desse chega, os homens da gambiarra estão feitos. É 500 pau, 700 conto que eles ganham. Mas não deu certo, não. Na tarde de terça-feira, dia 13 do 10, por volta das 5h30 da tarde, ou 17h20, a PM de Eldorado recebeu uma denúncia que um veículo Mercedes Benz estava em uma fundada suspeita estacionado no bairro Novo Eldorado. Segundo o denunciante, o condutor do veículo aparentava grande nervosismo e utilizava ininterruptamente um aparelho celular, sugerindo que o mesmo estivesse evadindo-se da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Ante a informação recebida, uma guarnição deslocou até o endereço indicado e localizou o veículo informado. Acoplado, ou seja, junto a um semireboco tipo container com placas do Rio Grande, do Rio do Sul, com placas de Rio do Sul, Santa Catarina. Um condutor foi abordado e identificado como homem de 26 anos, novão e boneco, minha idade. E ao ser indagado, o condutor admitiu que no interior do semireboque haviam caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai. Em vistorias pela carga, foram contabilizadas aproximadamente 900 caixas de cigarros, ou 900 caixas, ou 45 mil pacotes de cigarros de origem estrangeiras. Em mesma conversa com o homem, ele disse que foi contratado por um desconhecido para pegar o veículo, que já estava carregado com a chave na ignição e um posto de combustível na BR-63, e ele iria ganhar 3 contos, 3 mil reais, conforme o pagamento. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado, bem como o veículo e a carga, apreendidos pela Guaranição da Polícia Militar de Adorado. PM apreendeu 10 mil pacotes de cigarro contrabandeadas aqui em Mundo Novo, na nossa cidade que faz fronteira com o Guairi, o salto do Guairá. Na noite de terça-feira, dia 13 do 10, por volta das 9h30, uma equipe da PM, em ação conjunta com a Polícia Federal e a Receita Federal de Mundo Novo, no âmbito da Operação Oro, apreendeu aproximadamente 10 mil caixas de pacotes de cigarro contrabandeados. Durante o patrulhamento pela área rural do município de Mundo Novo, as equipes policiais realizaram a apreensão de 200 caixas ou 10 mil pacotes de cigarros de origem estrangeiras, que estavam em duas carretas semi-rebox, atreladas ou acopladas a um trator. Diante dos fatos, a carga foi apreendida pela PM e encaminhada à Receita Federal do município de Mundo Novo. Mundo Novo, novamente, em operação conjunta RFB, ou seja, Receita Federal Brasileira, PM, Polícia Militar e PF e Polícia Federal prenderam um trator e rebox com 200 caixas de cigarros. Vamos lá, voltar, levantar um pouquinho para a gente, aquela lá. Pode levantar ela para a gente, por favor. Por volta das 20 horas, uma equipe da vigilância e repreensão da alfândega de Mundo Novo com apoio do APM do Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal prendeu 200 caixas de cigarros contrabandeados em uma propriedade de zona rural, próximo ao Rio Guatemi, que é próximo 10 quilômetros. Foram apreendidos também um trator e dois semi-rebox que transportavam a carga, além de quatro pneus de carretas. As caixas de cigarros avaliadas em 500 mil reais, 500 contos, velho. Tá louco. Encontravam-se em sacadas e seriam transportadas por barcos no Rio Iguatemi e Paraná. Os caras levam até o barco, até a barranca e despejam e, ó, só faz aqui os barcão. Vamos lá, vamos ver o título. Casal de Guaíra morre e criança fica ferida em grave estado em acidente no Mato Grosso do Sul. Um casal de Guaíra, um casal paranaense, morreu em um trágico acidente registrado no final da tarde da última segunda-feira, no início dessa semana, em Juti, ou seja, no feriadão de segunda-feira no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Olha como que ficou o carro, se vocês observarem, ficou amassado, completamente amassado ali embaixo da carreta, meus amigos. Conforme apurado, o casal retornava para Guaíra em um VW, ou seja, um Volkswagen Gol, que coligiu frontalmente com uma carreta que seguia em direção contrária. Vanessa Alves Pereira e João Catriel Helfensen, DETS, ambos de 23 anos morreram no local. O casal, ou seja, o carro, ficou esmagado debaixo da carreta e o casal morreu. Uma criança de 3 anos que também estava no local, estava no carro, resultou em ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Santa Luzia, em Juti. O condutor da carreta não se feriu no acidente. Conforme a PRF, chovia no momento do acidente. A rodovia ficou bloqueada durante o atendimento da ocorrência. Os corpos dos jovens foram encaminhados para o IML de Dourados. Menos pior que a criança, um anjo de 3 anos, não morreu. Homem de 27 anos é agredido em frente à sorveteria no centro de Mundo Novo. Vamos lá? Sobe um pouquinho pra gente. Durante o feriado prolongado do último final de semana, na noite de domingo, dia 11, no 10, em Mundo Novo, por volta das 19h, no centro do município, um homem de 27 anos disse ter sido espancado por outros dois homens. Vamos ver, bonitão? Segundo o depoente e vítima em seu relato do boletim de ocorrência, o próprio estava sentado em frente de uma sorveteria, onde outros dois homens, do nada, se aproximou, um moreno de camiseta branca e bermuda, o outro branco, não sabendo as características, e agrediram-no com chutes e socos. Do nada, dois chegaram e bateram nele. É o que ele diz no boletim de ocorrência. Após agredir o homem de 27 anos, os outros dois agressores se evadiram do local e fugiram de veículo, que ele também não sabe qual que é. Cara, que boletim, desculpa, mas um pouquinho evasivo que ele fez, né? Mas ele disse que apanhou quem sou eu, né? A pancada não foi em mim, tá tudo certo. Depois do ocorrido, a vítima se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde realizou o BO sobre o fato. E para finalizar, idoso de 83 anos é agredido por homem de 51 anos no bairro São Jorge de Mundo Novo, após perder o devolutivo do dinheiro. Na manhã de terça-feira, dia 13 do 10, dois homens se desentenderam no bairro São Jorge, aqui em Mundo Novo, e um idoso de 83 anos acabou sendo agredido por um outro de 51. Segundo o depoente vítima, o homem de 83 anos pagou para um homem com iniciais de SHS, R$ 150,00, consertar sua geladeira. E o próprio a consertou, mas, passado algum tempo, a geladeira parou de funcionar. A vítima disse que entrou em contato com o homem que consertou sua geladeira, porém ele demorou para retornar na sua casa. E na data de ano, a gente realizou esse material dia 14. Ou seja, na data do dia 13, que foi na terça-feira, o homem de 51 anos foi até a residência do idoso, para consertar a geladeira que ele já tinha consertado. E a vítima relata que a geladeira não foi consertada, e continuou da mesma forma, pois o homem de 51 anos não sanou o problema. Após isso, o idoso pediu a devolução, ou a devolutiva do dinheiro, para o homem de 51 anos. Entretanto, o homem de 51 anos não devolveu o dinheiro, não arrumou a geladeira, pegou sua bolsa de ferramentas, e foi se retirando aos poucos do local. O idoso de 83 anos, retifico, se posicionou em frente à porta e falou para o cara, ô, você não vai sair não, filho, devolve o meu dinheiro. O cara não gostou e acabou agredindo o homem. E sem depoimento, no boletim de ocorrência, o idoso disse que após cercar ele, foi agredido, pois o cara de 51 anos utilizou sua bolsa de ferramentas para o agredir e acabou saindo do local. O idoso ficou com o braço direito lesionado e procurou a delegacia de polícia civil de Munuo. Isso aí é complicado, Jorge. É só apertar no 2 aí para a gente? Lá no meio? Isso. Porque o cara pega o dinheiro para arrumar, arruma, isso aconteceu comigo, dá B.O., dá B.O. no concerto, vai embora. Depois do tempo ele volta, não sando o problema, não arruma a geladeira, e o velho de 83 anos foi sair no braço, acabou levando uma ferramentada, né, velho? É complicado. Ô, Bruno, e se fosse com você essa parada aí, você ia enfrentar o cara ou você ia sair correndo, feito uma galinha? Rapaz, eu vou no braço, meu irmão. Eu quase não gosto de uma briga, eu vou no braço com o cara, eu posso apanhar. Danado não, mas não corro não, nós se embolava. Bom, também. Mas o cara tinha que ter arrumado a... Né, velho? Tinha que ter arrumado a geladeira e não devolver os 150 reais do velho. É o certo pelo certo, né, irmão? É, os 150 reais é o concerto da geladeira. Mas é isso aí, gente, muito corrido essa semana, a gente não conseguiu trabalhar diariamente aqui pra vocês o giro da bola, o grado de ferro, e o geral ficou um pouquinho bagunçado, mas a gente pede encarecidamente pra vocês segunda-feira, 17h30 ou 17h20, mais um programa Fala Sério aqui pra vocês com notícias de sexta, que hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, né, bagaceira? Depois do fute é dia de maldade. Depois do fute é... Vamos jogar um fute aonde hoje? No União, oito horas. No União? Vai dar pra gente jogar, então. Hoje é dia de maldade. A cidade inteira é convidada, Belchior? Ah, não, não pode. Só os mais chegados mesmo. Ah, então entendi. Então é isso, gente. Só que lembrando que domingo a TV Sobrinho MS vai compartilhar, vai transmitir o kart aqui em Mundo Novo ao vivo. Domingão tem kart aqui em Mundo Novo a partir das 13h. No Facebook da TV Sobrinho, peço que vocês assistam a gente aí. Eu, Marcão Chachicha, e o Bonitinho na câmera, vamos estar comandando pra vocês aqui em Mundo Novo, diretamente do kart. Muita gente vindo de Ubiratã, Cascavel, Maringá, Toledo, Guaíra, Terra Roxa, Naviraí, Dourazos, de toda a região, pro kart e Mundo Novo. Nesse domingão, vamos estar aqui pra vocês na TV Sobrinho MS. Um beijo no seu coração, ficamos por aqui, e até semana que vem, ou até domingão, às 13h, pela TV Sobrinho MS, no Fala Sério. Valeu, galera, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, Brunão, é isso aí. Tchau, tchau. A TV Sobrinho MS apresentou Fala Sério Fala Sério Fala Sério Fala Sério Fala Sério